Em tempo de Olimpíadas, o verdadeiro campeão tem que ser bom em tudo! E a Concrete é medalha de ouro em variedade, atendimento e preço baixo. Confira as ofertas! Bacia Belize com caixa acoplada, 182,75. Fechadura Soprano, 16,22. Hidro de mais, 3,6 litros, 13,70. Massa corrida, hidro 18 litros, 21,25. Pisos e revestimentos tipo A, a partir de 9,90. Olimpíadas Concrete, campeã em preço baixo!